Fake? Real? Fake? Real? Pois é, ontem foi aniversário do streaming Casemiro Miguel e ele postou essa foto aqui segurando o número 29, que é a idade que ele fez. E aí o Flávio Bolsonaro, filho 01 de Jair Bolsonaro, publicou essa montagem aqui no seu Instagram como se o Casemiro apoiasse a reeleição de seu pai, segurando o número 22 e tudo. Mas eu vou te contar, hein? O Casemiro gostou nada, nada disso e foi até o Twitter repudiar a postagem de Flávio Bolsonaro. Ele disse que foi uma montagem tosca e feita com o intuito de enganar o eleitor há uma semana do segundo turno. Ele ainda reafirmou a insatisfação com o atual governo e declarou seu voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, esse tweet aqui se tornou o mais curtido do Brasil. E aí, o que você acha disso tudo? Me conta aqui nos comentários porque você sabe, né? Eu adoro saber a sua opinião.